Vamos pegar muitas gemas aqui no Bot Clash do Roblox Nesse vídeo eu vou ensinar muitas formas de você ficar pegando muita gema e ficar muito forte, mano Então vamos lá Não esqueçam de ficar nesse vídeo até o final, mano Pra vocês não perder nem um passo aqui do que eu vou fazer Pra vocês terem muita gema, mano Primeiro de tudo, quando você entrar no jogo Todo dia às 9 da noite o jogo reset Tudo que eu mostrar aqui vocês vão conseguir fazer de novo Então presta bastante atenção Na hora que você entrar, a gente vem aqui na loja, vai em recursos E pega as moedas, que não tem nada a ver com o vídeo E depois pega a gema Ó, já ganhei 50 gemas, só de entrar no jogo Segunda dica, mano, é vocês irem aqui nas conquistas E ficar sempre de olho no que você tem que fazer Pra você obter essas gemas aqui Que ajuda demais também Já consegui aí 959 Terceira dica, é só vocês irem aqui, mano Onde tem esses desafios aqui, ó Nesse G aqui, ó E esse é aquele que aparece de meia e meia hora Pra você ficar atacando um baúzão grandão O lixo da moeda E depois quando você fica entre os ranks, ó De no primeiro, segundo, terceiro Quatro a seis, sete a dez Onze a vinte, vinte a cinquenta Ontem eu ataquei pouco Fiquei entre os dez ali Dos sete aos dez E ganhei 60 gemas Aí eu solicito E pronto Todo dia vai ter essas gemas pra você pegar também Já tô com 1k de gemas Quarta dica Óbvio aqui que é a máquina Você chega aqui na máquina, ó Pega suas gemas 122 gemas Já ficou aí farmando pra mim Já tô com 1.141 Essa daqui é de ranking Essa daqui eu tô descendo ranking de novo Mas por enquanto eu tô no 86 Eu tava no rank 30 Então eu vou pegar a minha premiação A minha premiação foi de 600 gemas, mano É muita coisa Por isso que eu tô jogando bastante jogo Pra tentar manter esse ranking Porque eu tô ganhando muita, muita gema com isso A próxima dica aí, mano Se vocês adicionar bastante gente Que joga esses jogos Vocês vão conseguir aqui, né Que são os porcentagens de boost aqui Pra dar mais gema E o gold quando vocês estão farmando Outra dica importantíssima Que vocês não podem esquecer É o último chefe de cada mundo Eles, por exemplo Tem níveis de Níveis de Pra você derrotar ele, né De médio, forte E depois tem Sempre atento Quando você vai ficando mais forte Pra vocês poderem derrotar ele E ganhar gemas, ó Cada vez que você derrota eles Tipo nível 1, nível 2, nível 3 Vai dar uma quantidade de gemas pra você Por exemplo esse A próxima vez que eu derrotar ele Vai me dar 200 gemas Então tem que ficar sempre de olho Pra você conseguir E tá ganhando bastante gema aí com eles Ó, por exemplo aqui, ó Esse nível 3 aqui, ó Ainda não derrotei ele Do segundo mundo Ele me dá 250 gemas Pelo primeiro desafio Que eu vou derrotar ele Eu vou entrar aqui E vou mostrar pra vocês Ó, você pode perceber Que o HP dele já tá muito maior Do que quando era no começo No nível 1 Aí depois eu derrotei o nível 2 Agora tô nesse nível 3 Vai ser bem rápido Porque eu tô bem forte, né E vai derrotar bem rapidinho, ó O DPS tá bem alto Aí derrotando ele Eu vou ganhar essas 250 gemas Que já vai Já vou pra 2k de gema Aí eu derrotei Vou abrir o baú Olha só que vai cair Olha a minha gema subindo lá, ó Opa, acho que eu só saí da Victory Ó, tô com 2k de gema Agora um dos mais importantes Acho que agora Acho que agora Que é no mundo do gelo Esse é um dos mais importantes também Não pode deixar de ser feito, mano Pousar a nave Ó, no mundo de gelo Tem esse dragão aqui Que se não me engano É o desafio das galáxias Algo assim Vou mostrar pra você Aí o desafio das galáxias É o mesmo esquema Ele tem um ranking De dano E tem o dano normal Que você vai dar no boss Todos os dias E lembra que eu falei No começo do vídeo Todo dia, 9 horas da noite Tudo isso Que eu tô fazendo Spawner Menos os tiers dos boss Dos boss Dos cada mundo Menos isso O restante de tudo Dá pra você fazer Todos os dias Ó, parabéns Você ganhou 100 gemas Aí eu venho aqui, ó No boss das galáxias, ó Próxima meta de danos Aí vai ter as metas de danos Pra você poder ganhar mais gemas Aí eu venho aqui, ó Venho aqui e vou tipo Atacar ele Pra tentar bater meu recorde E ganhar gemas diárias Beleza? Vamos lá Eu tô com 3 pets Será que bugou? Toda vez buga esse pet Não sei porquê, mano Mas eu espero que ele esteja aí Dando o dano, né? Porque senão não vai rolar, né? Mas vamos lá Quem sabe Ó, isso aí Quando você vai fazendo Mais dano no chefe, ó Os danos dele aumentam Quando ele ataca os seus robôs Fora que é muito legal Fazer isso aqui, né, mano? As skills dele São muito top, mano Toma E lembre de assistir Meu vídeo aí, mano Mesmo se você não gostar Do conteúdo Tenta assistir até o final aí Deixe o celular rolando Ali do lado Baixe o volume Se não gosta de ouvir O Icaplay Mas vai me ajudar demais Vai me ajudar demais A ganhar as minhas horas Que eu preciso Pra começar a monetizar Estamos com 400 milhões A meta é fazer 1 bilhão 1 bilhão Claro que tem outras metas Que vocês vão ter aí Que vai ser bem menos Do que isso, tá? É por conta que eu já passei Muitos níveis dele Nós estamos meio Caminha andada aqui No... No chefe das galáxias Daqui a pouco bate 1 milhão, mano Eu acho que ele não vai Detonar os meus robôs, não Antes do 1 bilhão Depois, sim Que já vai estar com Um HP bem menor Apesar que eu tenho 2 1 defesa 1 ataque E 1 híbrido, né? Tá? Entre defesa e ataque Mas o que eu fico na dúvida É sempre isso Caramba, meu pet Às vezes não aparece Será que tá contando O dano dele? Porque ele é muito forte também Tá chegando no 1 bilhão, pessoal Vocês vão ver quanto de gemas Eu vou ganhar Fiquem só de olho Ó, dois já vai cair, ó Dois deles vai cair, ó Agora, já peguei 1 bilhão de dano Já tenho as gemas Que eu não tinha ainda Já vou ganhar elas agora Já peguei esse 1 bilhão de dano, mano Então, ó Esse aqui já quebrou Esse também E os três quebraram Então o outro tá aqui, ó Ah, não mostrou Aí, ó Primeira etapa completa Próxima etapa é 2 bilhões e 50 milhões Acho que isso, né? Então, beleza Aí eu ganhei as gemas Já tô com 2k 310 Então vocês façam isso Todos os dias, mano E também tem a dica básica Que é você ficar farmando Enquanto você tá jogando Deixa atacando mais forte Principalmente se você tiver No mapa do vulcão Deixa aqui atacando Esse Elite aqui, ó Enquanto sumona aqui, ó Vai sumonando Enquanto ataca o Elite Você vai ficar com muitas gemas também É muito bom Enfim, as dicas são muito boas, mano Se vocês fazerem tudo direitinho Vocês vão conseguir ficar bem fortes no jogo Então é isso, mano Muito obrigado a quem estiver até aqui Deus abençoe vocês Um ótimo dia aí pra vocês Tamo junto Não esquece que se você não for inscrito Se inscreve aí, mano Pra ajudar o Icão É nóis, mano Valeu